Música Trilhando um caminho independente, com seus filhos no palco e cheio de alegria, Geraldo Azevedo já é cidadão carioca. Por isso, então, escolheu o palco do Circo Voador, na Lapa, Rio de Janeiro, para fazer a gravação de seu primeiro DVD num show pra lá de contagiante. Música Meu nome é Camila. Meu nome é Clarissa. Estamos aqui no Circo, para assistir Geraldo Azevedo, Forró do Bom, Pé de Serra, maravilhoso. Me influenciou desde a adolescência, sempre ouvi, curto muito, estou aqui amarradona para ver o DVD dele. O claro da estrela, de luz cristalina, do ar é bom, ao longe do cia, as cores do rio que está a fazer. De Pernambuco para o mundo, com o Rio de Janeiro. Então, tudo de bom, feliz vida a Geraldo e ao Rio de Janeiro também. Música E o Geraldo recebeu a gente para falar um pouco mais sobre esse DVD tão esperado, afinal, 35 anos depois, Geraldo. Por que só agora você resolveu encarar essa aventura multimídia? Pois é. E o pessoal até arredondou, 35, mas eu acho que até mais um pouquinho, viu? Só para arredondar, assim, no número 5, 0, né? Aquelas coisas assim, mas eu acho que tem mais de 35 anos. Até porque, meu primeiro disco que eu gravei, que era um LP, com o Alceu Valença foi em 72. Ou seja, já comecei, já tem 36 anos, só daí, só daí, no primeiro LP. E como eu já trilhava há muito tempo já no meio musical, então eu tenho quase 40 anos, já tenho uns 40 anos de carreira por aí. Música Então, quer dizer, esse DVD veio sintetizar uma história toda, até porque eu tinha que fazer um DVD, o meu pulpo me cobra muito. Eu sou um artista... Cobrava mesmo, viu, Geraldo? Me dá uma e me cobra, tá doida para sair. E, quer dizer, eu tinha que fazer... Eu sou um artista independente, a dificuldade foi essa, porque você sabe que as gravadoras sempre se envolvem mais e fazem o trabalho, investem no artista. Eu, como não tinha gravadora, minha gravadora sou eu mesmo, é a geração, é um selo que eu criei, minha produtora, gravadora e tudo, editora. Então, quer dizer, o investimento é muito alto. Então, dessa vez, eu consegui esse apoio da Canal Brasil, que deu uma força danada para a gente fazer o DVD, botou todo o equipamento à disposição para fazer, então, criou uma parceria com eles que facilitou tudo. E, por isso, a coisa aconteceu no Circo Voador também, porque logo que eu tive esse acesso ao Canal Brasil, minhas filhas, que foi que saíram atrás do negócio de fazer, e o circo se ofereceu logo. E como eu tenho essa história fantástica com o Circo Voador, e o Circo Voador tem uma história cultural muito importante para a música brasileira, para a história da música brasileira, de todas as, de todas as, qualquer facenda da música brasileira, seja do rock, do funk, do, quer dizer, o Circo Voador abrange tudo, do forró, do samba. Então, eu fiz parte daquela relação do Circo Voador, desde o início, ali antes do Circo ter essa nova cara. O que eu fiz parte da música brasileira, mais do Câncer não meia. O que eu fiz parte da música brasileira, mas o que eu fiz parte da música brasileira, tentar a música brasileira, não meia. Você podia escolher qualquer estado do Brasil para poder fazer seu DVD. Você escolheu o Rio de Janeiro, que é a sua casa, né? Olha, para falar a verdade... Não nasceu aqui, mas já é carioca. Olha, para falar a verdade, eu já sou carioca, já recebi o título pela Câmara, já recebi o título pela Assembleia, então já sou um carioca, sim. Já tenho quatro filhos carioca, tenho dois netos cariocas. É sentimento, já está no papel, né, Geraldo? Eu já tenho mais tempo morando no Rio de Janeiro do que eu morei no Pernambuco. Porém, há de convir que morar no Rio de Janeiro é apenas uma circunstância, porque, na verdade, eu vivo viajando o tempo todo por esse Brasil afora, pelo mundo afora também, esse ano já estive até no Canadá. Todo ano sempre eu faço uma viagem para o estrangeiro. Então, quer dizer, Minha Vida é a Vida Cigana, como diz a minha canção Caravana, que está no DVD, inclusive. La paz, la amor, la verdad, presente amanhã, coração. A paz, o amor, a verdade, presente amanhã, coração. A paz, 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 a paz Obrigado.